Sou licenciado em esta hoteleira. Eu entrei como assistente operacional. Hoje recebo o ordenado mínimo, o ordenado de 485 euros. Vejo com preocupação o congelamento das carreiras. Para as pessoas pobres vai ser muito mal. Não têm dinheiro para ir ao hospital. A nível de aumentos de luz, de água e de gás, foram os aumentos em que realmente veio desequilibrar o orçamento da casa das pessoas. Vou passar muito mal. Devejo comer duas refeições por dia. Passarei só a fazer uma. E se calhar fazer uma sopa e este tiverá-lo no quintal para fazer. Estamos a atravessar momentos e vamos a chegar a este ponto. Sou funcionária pública há 12 anos. Acredito no funcionalismo público do ponto de vista do serviço ao munícipe, de servir o outro. Acho que é para isso que existe. É por isso que temos de lutar. Não podemos baixar os braços. O meu conselho aos meus filhos está em, de facto, saírem do país. Penso que é a única maneira de chegar a algum lado. Aqui não há futuro. É complicado dar um futuro aos nossos filhos. O IVA na restauração tem-nos trazido muitos problemas. Os resultados deste aumento levam a um desinvestimento total. Mas temos muitos colegas que já despediram pessoal. Público a deixar também de consumir, por força de ter menos rendimentos. A trazer a lancheira de casa, a tomar o café apenas. Nós estamos a fazer menos 30, 40% daquilo que fazíamos o ano passado. Eu temo que no próximo ano tenhamos que ter menos pessoal, senão mesmo encerrar o estabelecimento. Cællent seja pedido. Câllent seja pedido. Legenda Adriana Zanotto